MÚSICA 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 E aí Ex-Fantos, Vicas Mandel, Sramik Vidyal e IBC Savan, Inglês High School, Junior College, Desde os últimos 35 anos, Estamos celebrando essa ocasión na verdadeira forma. E wish you a happy Guru Poirineuma. Happy Guru Poirineuma para todos. Nós Sramikos, estamos celebrando por trás 36 anos, Guru Poirineuma com alegria e honra. Todos os estudantes vêm para nos ensaos, And our teachers, our founder, Mrs. Smita Johan Madame on this occasion. These are the YBC Junior College students. Every year we celebrate Guru Purnima in a grand way. Ex-students, all the teachers, they participate in this. They have a grand celebration over here. Wishing a happy Guru Purnima. Estevam terلا Novo, traasstam e vi dhyarthana, qual itökashodha, etnemi e CRA segurança e mejaStop. E aí